A Frente de Evangelicos é um movimento que nasce em 2015, para 2016, protestando contra o impeachment, por reconhecer nele um golpe de Estado. A grande inovação desse movimento é que ele parte de um grupo de evangélicos, ele parte de crentes em Cristo, que não gostaram de ver a sua fé sensuizada, nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos, que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes, crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia, de fato, tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos, sim, que a Bíblia carrega respostas que são importantes, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça. Boa noite e bem-vindo ao Frente com Vida. Hoje vamos falar sobre a reforma protestante e o Estado laico. Nesse dia 31 de outubro, comemoramos o aniversário da reforma protestante, que leva em conta a fixação das 95 teses de Martinho Lutero nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. A partir daí, começamos a celebrar, a confessar a reforma protestante, mas a reforma protestante, de fato, é um processo longo, que levou séculos, que tem nomes referentes, extraordinários, que começa muito antes do que a gente muitas vezes fala. Alguém que diz que começa com as irmãs católicas no início da segunda fase da chamada Idade Média, que começaram a ler a Bíblia e começaram, então, a questionar o Vaticano, o Magistério. E aí vai passar por Wycliffe, vai passar por John Hughes, vai passar por Pedro Valdo, vai passar por um montão de nomes que vale a pena você pesquisar quando você tiver tempo. e que culminou, na nossa perspectiva, é óbvio, com o movimento de Martinho Lutero na Alemanha. E, sem dúvida nenhuma, a reforma é um marco na história do cristianismo, na história da fé cristã, é um marco extraordinário. E ela é um marco, principalmente, porque ela não é um movimento que tem tempo curto, pelo contrário, ela é um movimento que se inaugura antes da data que usamos para celebrar a reforma e que continua, porque a Igreja Reformada sempre se reformando é o lema da reforma protestante. E isso é muito importante, porque é muita coisa a avançar em relação à Igreja Protestante, em relação à reforma protestante. A reforma protestante foi um divisor de águas. Eu reputo a reforma protestante como o maior avivamento depois do Pentecostes, uma mudança drástica na história da Igreja, com grandes vitórias e com grandes problemas, mas com grandes avanços e com muito mais coisa para avançar, e isso tudo mediado também por retrocessos, etc. Mas isso não sou eu que vou falar, eu estou aqui me contendo para não dizer o que é que eu penso sobre a reforma protestante, porque nós temos dois convidados que vão falar, eles vão se apresentar e vão nos dar a visão deles da reforma protestante, que celebramos todos, apesar de, óbvio, termos todos considerações importantes sobre isso. Começamos com a Priscila, que é nossa irmã querida, que é parte da Frente de Evangelicos no Rio de Janeiro, e ela vai se apresentar, e também temos o irmão Brian, que também é da Frente de Evangelicos, só que agora no estado da Bahia, lá onde dizem que o Brasil começou, e onde os portugueses invadiram, a grande Bahia de todos os santos, então é um privilégio termos aqui o Brian conosco, representando, embora você não seja baiano, né, Brian? Você foi do Rio para a Bahia, não é isso? Sim, isso mesmo. Então, nós estamos transformando você em embaixador da Bahia por hora, uma alegria tê-los aqui no Frente com Vida, essa é uma atividade muito importante da Frente, porque a gente quer que você nos conheça melhor, quer que você pergunte, quer que você procure saber mais, e nós estamos nessa fase trabalhando em vários temas, tendo em vista as eleições próximas, extremamente necessárias, relevantes, não porque são eleições, mas porque são as eleições imediatas depois desses dois anos de angústia em que ainda estamos no golpe de Estado que começou em 2016. Portanto, elas são extremamente importantes. Quem sabe, se a gente votar bem, possa ser a saída, o começo da saída de um Estado de exceção. Mas, vamos deixar isso com os nossos convidados, Priscila e Brian, muito obrigado por terem aceito o convite da Frente de Evangelicos, muito obrigado por terem se disposto a falar desse tema tão relevante para todos nós, e é um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite. Então, vamos começar. Quem é que quer ter o... dar o primeiro passo, o primeiro pontapé? Fique à vontade. Priscila, por favor. Gente, é muita honra. Gente, Priscila. Obrigada. Que tem uma... uma vida de militância extremamente importante. e eu gostaria, Priscila, então, que você começasse se apresentando, falando de si, do seu ministério, da sua militância, e nos dissesse como é que você vê o que nós chamamos de reforma protestante, qual o seu significado, e também, claro, na sua visão, uma vez que a Igreja Reformada está sempre se reformando, há ainda necessidade de reformas, e quais seriam? Bem-vinda, Priscila. Maravilha. Agradeço muito o convite, a honra de estar com esses irmãos queridos, o pastor Evaldo, o pastor Brian, e essa equipe que está por trás dos bastidores, organizando essas conversas, que são tão importantes para abrir nossos olhos, moldar nossas mentalidades e nos ajudar a pensar a democracia com todos os seus desdobramentos. Meu nome é Priscila dos Reis Ribeiro, tenho 41 anos, sou teóloga e musicista de formação, na teologia percorri meu caminho no ambiente da Igreja Presbiteriana, tendo feito meu mestrado em História do Cristianismo pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jump, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e, de lá para cá, tenho concentrado as minhas pesquisas, meus estudos, minhas leituras, mas na área de teologia decolonial, religião e relações de poder, essa transversalidade de gênero, raça, classe, que são assuntos muito importantes para a gente pensar no contexto da Igreja Evangélica Brasileira. Caminho com a frente desde o início, lá em 2016, mas, como eu costumo brincar, o que o golpe uniu, então, a gente tem atuado de maneira mais intensa a partir do ano de 2018, finalzinho de 2017 de 2018, caminhando com os irmãos e colaborando em diversas ações, não só nessa área de formação, política, cidadã, mas também nas mídias, na comunicação, no que for necessário. Eu acho interessante a gente trazer a reforma para 2020, porque, como a Ari muito bem mencionou, ela tem impactos profundos no nosso pensamento ocidental. A gente precisa entender que a reforma foi filha do seu tempo. É importantíssimo a gente compreender isso e não congelar a reforma. Infelizmente, no Brasil, a gente vê esse movimento dos neocalvinistas trazendo ela, quase que transplantando ela inteirinha do século XVI, querendo ir no terreno de 2020, século XXI, sem atualizar e repensar e contextualizar, muitas vezes esquecendo que a teologia é filha do tempo dela. Então, a reforma, conforme ocorreu no século XVI, ela respondeu a questões que estavam borbulhando naquela sociedade renascentista europeia. Então, por conta disso, um movimento feito por homens europeus, héteros, cis, se a gente for colocar todos esses rótulos, esses marcadores, que a sociologia ajuda a gente a pensar, muitas coisas de lá para cá já mudaram. não menosprezando o trabalho que os nossos irmãos tiveram e toda a construção teológica, filosófica, social e política, mas a se pensar os princípios da reforma hoje em dia, aonde ela falhou, porque ou falha sim, porque muitas vezes a gente é levado a pensar nos reformadores como super-heróis. E a gente sabe que eram homens como nós, filhos do seu tempo, com erros e acertos. Então, pensar a reforma hoje, em 2020, faz parte de pensar a reforma, também olhar para onde ela deixou a desejar. Essa questão social, eu costumo dizer, eu disse numa outra live, que eu guardo uma mágoa com o Lutero no meu coração, embora eu admire muitíssimo, na questão da revolta dos camponeses, onde ele se aliou aos nobres, ao invés dos camponeses, a questão das mulheres, onde, embora tenhamos muitas personagens importantes, em muitos desdobramentos, não só nas comunidades de fé, na implementação do pensamento reformado em diversos lugares da Europa, mas também, como as mulheres sustentavam o Ministério de Jesus, também temos personagens assim, amparando, apoiando e ampliando o raio de atuação dos reformadores homens. E essas mulheres são pouco conhecidas, a gente não ouve muito falar de Margarida de Navarra, da Catarina Vombora, da Edelete de Burra, e tantas outras, que colaboraram, não só com o enraizamento, mas também com a ampliação, a capilaridade da reforma. Então, se a gente fala de reforma, hoje, a gente tem aí uma certa equiparação com como a gente fala sobre os evangélicos. Os evangélicos não são um bloco monolítico. E a reforma também não foi um movimento de pensamento único. A gente tem as reformas, diversos pensamentos, não só no ambiente da teologia, mas também na praxe social. Uma reforma que se alia mais à questão da burguesia, alguns reformados, reformadores não tão famosos, o pessoal do lado B, que está mais aliada às populações campesinas. Então, diversos homens e mulheres não se tornaram nem conhecidos, porque o seu pensamento não fazia parte dessa cosmovisão e dessa cosmopercepção que se tornou majoritária a partir dos grandes nomes. Quando a gente vê lá o Muro dos Reformadores, aquele monumento lindo lá em Genebra. Quem é que está ali? E aí a gente se pergunta se esses estão, quem não está? Quais são os nomes que poderiam estar e não estão aí? Temos nomes não só de mulheres, mas também nomes de muitas outras pessoas que tinham um outro entendimento das questões, não só da teologia, mas também da prática. Falar de reforma é falar de prática, de mudança efetiva na forma como a igreja se relaciona com o Estado, na forma como o fiel se relaciona com a própria espiritualidade, com as escrituras, com a estrutura da igreja. Enfim, são muitos desdobramentos. A Europa podia ter essas mudanças que aconteceram naquele período da Renascença, nas artes, na ciência, na concepção de Estado. Isso poderia ter acontecido sem a reforma protestante? Creio que sim, mas a reforma acelerou um processo de mudanças que já vinha acontecendo há alguns séculos. Processo esse de insatisfações, tanto nos desmandos e autoritarismos do que hoje a gente chama de Estado, mas essa ideia de Estados nacionais não havia na época, mas das lideranças e das autoridades, da nobreza, enfim, e também da estrutura da igreja, demasiadamente engessada e desconectada da vida devocional, do evangelho simples do Cristo, do entendimento de que o evangelho não é só o que se diz, o que se professa, palavras vazias, mas a vida encarnada no dia a dia que se vive. Então, por conta de todas aquelas desavenças entre católicos e protestantes que geraram inúmeras guerras, a gente teve até que ter alguns pactos de tolerância, a paz de Augsburgo, a paz de Vesfália, enfim, esses rearranjos políticos que a gente considera a gênese do constitucionalismo foram advindos das guerras religiosas entre católicos e protestantes. Então, para resolver esse problema com aqueles que sempre estiveram no lugar de poder e os reformadores, os reformados, os que estavam aderindo a esse novo entendimento das escrituras e da estrutura eclesiástica, houve a necessidade de que o Estado procurasse para fora das questões teológicas, porque cada um dizia que uma coisa era certa, cada um dizia que uma interpretação estava correta. E aí, como é que a gente resolve essa situação? A gente precisa de um Estado que seja laico. para que católicos tenham seus direitos garantidos e protestantes também tenham seus direitos garantidos a que se ter um Estado laico que abraça, que sirva de guarda-chuva para a liberdade de crença, de opinião e de práxis religiosas. Então, é muito importante entender que a reforma protestante foi aquela dor de parto para que essa questão do Estado laico nascesse e, com ele, toda essa questão da modernidade, dos Estados nacionais que são subsequentes. E aí, a gente tem o desenvolvimento do discurso dos contratualistas, a gente tem o Locke lá na Carta sobre a Tolerância apontando essa necessidade da distinção entre Igreja e Estado, das duas sociedades, das esferas distintas em suas origens, em seus objetivos, em seus instrumentos, tudo isso para que um poder não tentasse usurpar o poder de outro, coisa que vinha acontecendo por toda a Idade Média, naquele desenrolar todo. Então, é interessante a gente pensar que somos filhos da reforma. No entanto, no Brasil de hoje, temos visto os próprios filhos da reforma praticamente legislando contra princípios tão importantes que guiaram essa grande revolução política e social que foi a reforma protestante. Então, é importante a gente ter esse entendimento de que não podemos negar a importância histórica. Ela foi fundamental para o surgimento de governo representativo, a separação dos poderes, a ampliação dos direitos e das liberdades civis, essa transição da máxima rex, lex, o rei e a lei para lex, rex, a lei agora é o parâmetro que a gente hoje teve esses desdobramentos até chegarmos no Estado Democrático de Direito, não pode ser esquecido por nós. Então, nós, como protestantes, precisamos seguir nesta reforma que luta por igualdade de opinião, de crença, de entendimento político, de entendimento do nosso lugar no mundo, de o que cada um de nós pode fazer para que a sociedade seja mais justa, mais equânime, mais igualitária, na questão de gênero, na questão étnica, que acho que o Brian deve mencionar um pouco isso, e principalmente na questão de classe. Sabemos que os protagonistas principais da reforma não foram camponeses, eram homens letrados, eram homens que tinham uma ascensão religiosa e social. no entanto, não podemos esquecer que os camponeses alçaram as suas vozes, levantaram as suas vozes lá em querendo os seus direitos mais do que justo, nesse episódio que eu mencionei da revolta dos camponeses, e isso aponta para uma necessidade que deve ser observada até hoje. É isso. Muito bom. Temos aí um sem número de pontos para discussão, para aprofundamento, muito interessantes. Sem dúvida, a reforma é um marco na história do Ocidente, como a Priscila falou, e não tem como contar a história do Ocidente sem passar pela reforma, e há um sem número de pontos que a gente precisa visitar. A reforma não foi perfeita, como disse a Priscila, e acho que vale a pena trabalhar isso com vagar, com reflexão, mas eu quero salientar essa fala da Priscila de como a reforma ajudou a chegarmos nessa percepção da necessidade do Estado laico. E como isso é essencial para o voto, por exemplo, compreender a importância do Estado laico na pacificação, na pacificação do direito ao culto, não só dos dois segmentos cristãos mencionados, a Igreja de Roma e a Reforma, mas todas as constituições religiosas de várias naturezas e procedimentos que fazem jus ao mesmo direito e que, portanto, precisam ter lugar antigo. tão importante perceber, principalmente pelos protestantes que nos assistem, que não considerar o Estado laico é, de fato, atentar contra o grande avanço de pensamento religioso que a reforma traz em si. Muito bom, agora é hora de ouvirmos o Brian, que também vai falar de si, e muito bem-vindo, Brian, obrigado, a palavra é sua. Obrigado, pastor Evaldo, obrigado, Priscila, pela palavra, e meu nome é Brian Kibuka, eu estou aqui em Feira de Santana, na Bahia, e é um grande prazer compartilhar desse bate-papo sobre Estado laico, sobre reforma, sobre voto consciente, e eu gostaria de, não obstante a minha fala ser superficial, porque ela passeará por alguns espaços que não dá para aprofundar num tempo tão pequeno, mas serve de ilustração para a gente entender a importância dessa compreensão do Estado laico, mas como, na verdade, uma compreensão das relações entre Igreja e Estado, entre a religião e o poder religioso, e como isso tem a ver com governança, com direitos civis, com direitos individuais, com cidadania, faz os limites dessa relação. Me permitam começar, então, muito remotamente, dizendo que, no mundo ocidental, a ordem política, ela nasce quando é necessário que cada pessoa que, de fato, importa para a ordem políade, para a ordem da cidade, na Grécia Antiga é polis, elas, já que participam da defesa mútua, participam contribuindo com tributos, era natural que elas também participassem da ordem cidadina, da ordem políade, da ordem da cidade, e aí surge a polis como espaço de cidadania, polites, o cidadão, como aquele que, de certa forma, decide os humos da polis, a política como exercício da relação entre os cidadãos e a politéia que é a ordem constitucional que rege esse espaço. E, basicamente, o que surge nas cidades gregas são contribuições, são politéia e contribuições que regem essa vida dos cidadãos e também surge aquilo que, na época, se chamava democracia, mas não é parecido com o tempo de hoje, é uma democracia mais baseada na lei que rege todos os cidadãos, a isonomia, a lei igual, e o direito de pronunciar, de falar, a exegoria. E isso, dos gregos, passa para a ordem romana, especialmente na República Romana. Quando o Império Romano surge, é tão forte essa noção das pessoas terem direitos, que as pessoas terem direito na vida cívica, na vida da urbe, na vida depois desse conjunto de urbes que forma a República Romana, depois do Império Romano, diante dessa noção ideológica da participação dos cidadãos que têm direitos e têm deveres, mesmo sendo um império, o Império Romano emula, que, na verdade, ele é democrático, na verdade, ele emula, ele imita uma constituição mista em que você tem o poder do cônsul, que é o poder daquele que faz a gestão, o poder do magistrado, que também tem o poder do povo e esse poder se articula de forma equilibrada, pelo menos os romanos pensavam assim e, portanto, você tem a cidadania circunscrita nessa ideia de um poder compartilhado. Jesus, que nasceu nesse mundo, o Império Romano que emula, na verdade, uma sociedade de direitos, nasceu desprovido de todo qualquer direito. Ele nem, ele não era escravo, não era dulos, e, portanto, o escravo não tem direitos e também não tem deveres, exceto na relação de posse que tem com o seu senhor, e também não era cidadão, não sendo cidadão, ele não tinha direitos e deveres equânimes. Jesus, ele era um paróicos, ou seja, como geralmente os que viviam sob o poder de Roma, sob o tacão de Roma, mas que não tinham cidadania, tem que seguir a lei de Roma, mas não tem direito a pleitear, ou seja, é julgado sem o direito a apelar a Roma e foi, de fato, ele foi julgado e condenado à morte num julgamento extremamente injusto, mas não tinha tribunal de recurso, não tinha direito de cidadania, e Jesus, diante dessa situação, ele constrói uma ordem em que ele ensina para os discípulos e os discípulos estão lidando com o poder e cria uma ordem e dessa ordem estão excluídos praticamente todos os homens e mulheres, exceto aqueles que são privilegiados pelo poder estabelecido. Logo, a posição de Jesus diante dessa ordem é uma posição muito crítica. Ele fala, por exemplo, quando os religiosos de mesma etnia dele perguntam sobre o tributo à Roma, ou seja, pleiteando o direito dessa ordem que eles também estavam excluídos, Jesus pergunta qual é a inscrição que está na moeda e é fige, quando eles respondem que é do imperador romano, ele diz, então devolvam todas as moedas e vamos nos entregar nas mãos de Deus. Daí a César que é de César as moedas e vamos nos entregar ao Deus que nos alimenta como alimenta os pássaros e nos veste como veste os níveis. É Jesus com um posicionamento crítico diante de uma ordem política, mostrando que o lugar do cristão é o lugar de quem, sendo ou não atingido pela desigualdade, precisa ser sensível à desigualdade. O problema é que, num dado momento do Império Romano, 300 anos depois disso, a igreja foi sendo convidada a estar não mais à margem, mas a partilhar do poder e a emprestar a sua dignidade, emprestar o seu nome e o seu poder religioso para a Roma. Então, começando por Constantino, que não transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano, quem fez isso foi Teodósio, mas que queria fazer do cristianismo o cimento do Império. Então, a começar por Constantino, que começou a se meter nas questões da igreja e depois, com Teodósio, surgiu uma ordem em que a religião é parceira do poder estabelecido. Então, todas as maldades, tiranias do poder estabelecido, acabam tendo a marca da igreja como aquela que chancela, aquela que, de alguma maneira, valida. Obviamente, quando Roma caiu e Roma cai, como todo o Império, quem substitui Roma como um poder articulador não é mais um Estado Nacional, não é mais um Império, mas é a própria igreja que regula a vida dos homens da vida até a morte e, inclusive, depois da morte, porque, ao nascer, o indivíduo só tem existência quando a igreja diz que ele existe, ao casar quando a igreja diz que ele casou e ao morrer quando a igreja dá extrema unção. A igreja se tornou posse, se tornou dona, passou até a posse dos corpos e o controle dos corpos durante toda a Idade Média. Obviamente, como todo o Império, como eu disse, esse Império tendia a ser responsabilizado por aquilo de ruim que acontecesse com as pessoas. E, de fato, quando a igreja foi incapaz de garantir a vida diante da Europa que teve crise de produção agrícola a parte do século XII, teve a peste bubônica no século XIII, no século XIV, teve uma série de conflitos de natureza grave, drástica, a igreja fez todo o esforço para manter sua hegemonia, mas ela não era mais capaz de sustentar o seu discurso diante de tanta morte, diante de tanta desigualdade, diante de tanta dor. Então, surgem na Europa vários movimentos que começam a questionar essa ordem religiosa absoluta, essa religião que se agrega ao poder do Estado e se torna fiadora da maldade executada em nome de Deus, porque a igreja emprestou o nome de Deus para as maldades do Estado. Então, tanto na crítica bíblica do 400, quanto nos agostinianos da escola augustana moderna, ou seja, você tem movimentos John Wick e John Huss e movimentos que são movimentos de origem popular e, de certa forma, subscrevem uma outra maneira de pensar em religião. A religião não como um instrumento do Estado para justificar a opressão, mas a religião como um instrumento de transformação, de emancipação, de dignificação do ser humano. Isso chega ao ápice, claro, quando a reforma protestante, antes mesmo dela acontecer, na cidade surge uma nova ordem, um apelo por participação popular, porque os burgueses eram parte do povo e aí o que acontece, especialmente na Suíça, eu não vou falar tanto da Alemanha, mas a Suíça, que é um espaço bem pouco falado, as cidades começam a experimentar a democracia e, junto com a democracia, é necessário uma religião que respeite, não seja uma religião que se associe ao Estado para validar a maldade, mas uma religião que trate de Deus, que trate da vida, que trate da escritura, mas que permita liberdade, que não valide a maldade, não valide a iniquidade social, a injustiça e, assim, a Igreja se torna parceira desse novo momento, desse novo movimento, que não é mais um movimento de estabelecimento, de emprestar o nome divino para uma ordem social, de vez em quando isso aconteceu, é verdade, mas não é bem isso, é muito mais o apelo que se faz para que a religião sirva de esperança, sirva de justificativa para a bondade, para a participação das pessoas na graça divina e a compreensão de que as pessoas têm dignidade inerente, são valores positivos, são valores importantes. O fato é que essa matriz protestante ela se assenta, portanto, na ideia de que ela não pode voltar atrás e se tornar de novo uma religião que valida a maldade, que justifica as ações iníquas, seja em nome da família, seja em nome da moralidade pública, seja em nome do que for. A Igreja aprendeu com o tempo, a Igreja protestante, ela nasceu num espaço em que era importante que ela não fosse instrumentalizada, exceto para ser um instrumento da graça de Deus para que as pessoas fossem consideradas em sua dignidade. Assim, ela se tornou base dos direitos fundamentais da pessoa humana, base da ordem democrática, base do respeito à vida, do respeito ao ambiente, ao meio ambiente. Então, a gente percebe uma religião que não é mais aliada da morte, mas é aliada, sim, daquilo que aponta para a dignidade humana. Então, o Estado laico não é um valor em si mesmo, não é um valor em si mesmo, a gente não defende o Estado laico porque a gente quer simplesmente que a religião não se meta com o Estado. É mais profundo do que isso. Nós não queremos a repetição dessa ordem que, depois de alguns anos, algumas décadas ou alguns séculos, a Igreja tenha que fazer com a Igreja Católica Apostólica Romana que é pedir perdão pelos madres que executou em nome de Deus. Logo, a Igreja Protestante tem na sua história registrada uma memória de evitar esse lugar. E quando a gente vê a Igreja Brasileira envolvida em eleição no sentido de envolver-se em projetos de eleição que são autoritários que excluem o direito de pronunciamento do outro e ideias como essas de que cristão não pode ser de esquerda, mas ninguém diz que cristão se for ver com esse fundamentalismo também não pode ser de direita. Porque, se existe a iniquidade de esquerda e ninguém nega que ela existe, existe a iniquidade de direita que é de sonegar as grandes questões identitárias, a questão de gênero, a questão racial, sonegar algum tipo de interesse nessas questões em nome de igualdade que não é evocada quando é para matar preto e pobre, quando é para resgatar pessoas, aí vira mérito. Ou seja, para resguardar o direito do rico, temos que pensar na igualdade e na preservação da liberdade. Quando é um corpo negro caído na periferia, a meritocracia se não estivesse na rua nessa hora não teria morrido. Quando a igreja se torna aliada disso, a igreja volta a ser constantiniana, volta a ser teodosiana, volta a ser aquilo que parte da reforma, não toda reforma, lutou muito para desmontar. E é por isso que é tão importante hoje a gente falar de Estado laico, de falar que a igreja não deve se meter em se tornar aliada da maldade do mundo para depois, ela na verdade em vez de se tornar instrumento de Deus para a salvação das pessoas, ela se tornar satânica, porque ela se transforma em acusadora, então é satanás porque a palavra é satanás, satanás, que em Hebraico significa acusadora, então ela é acusadora dos pecados do mundo e também é aquela que estabelece por essa acusação também a condenação. E as condenações na boca dos crentes, bandido bom é bandido morto, não tem que cuidar de nada dessa sem-vergonhice, essas coisas que a gente ouve crente dizendo é pior do que dito por alguém que não é cristão, porque o cristão faz com que se compreenda num dado momento que Jesus disse essas coisas ou que Jesus subscreve essa ordem. Jesus não subscreve essa ordem, pelo contrário, ele se inscreveu o direito daqueles que, desprovidos de cidadania, desprovidos de dignidade, iam encontrar nele aquele que não manda jogar pedras, aquele que diz que não tem pecado que atire a primeira pedra. E a gente consegue dizer para as pessoas que elas estão perdoadas dos seus pecados, não porque elas sejam boas, mas porque elas foram alcançadas pela graça de Deus. Em suma, encerrando minha fala, nós precisamos compreender que voto consciente de cristão é o cristão parar de colocar Deus onde Deus não está e parar de chamar de Deus aquilo que, na verdade, é o espírito da morte que tenta seifar vidas, tenta seifar direitos, tenta seifar dignidades, criando, na verdade, autoritarismo, criando um apoio aos movimentos fascistóides nos dias de hoje, apoiando regimes totalitários, que faz com que os cristãos sejam capazes de dizer que apoiam o presidente, e há cristãos que fazem isso, que é capaz de falar que tem que metralhar partidos rivais, que é capaz de dizer de forma abjeta que isso é homofóbico, de estabelecer uma série de falas que são falas altamente preconceituosas, mas ignoram que esse mesmo presidente defende, por exemplo, e apoia o regime de governo da Arábia Saudita, que dos governos que perseguem os cristãos é o governo que não permite nem que haja igreja cristã no seu território, então é capaz de falar de cristofobia e é capaz de se dizer amigo de um governante, de um príncipe árabe saudita que é cristofóbico, ou seja, de fato, quando o cristianismo se torna aliado desse tipo de movimento, em vez de servir como instância crítica para perceber as incoerências e as coerências e assim profeticamente denunciar as incoerências e apoiar as coerências de acordo com o evangelho, o evangelho passa a ser um evangelho que só olha onde as pessoas põem a genitália ou o que as pessoas devem fazer com seus corpos, mas que não julgam inclusive quem faz aborto, mas é incapaz de pensar na criança que vive na periferia debaixo de violência e sendo trazida pelo tráfico de drogas para ter a sua infância roubada no envolvimento com a criminalidade. Essa criança se transforma de repente de um corpo que devia ser protegido no ventre da sua mãe e se transforma em um bandido que tem que ser na verdade criminalizado aos 8, 9, 10, 15, 16 anos. Ou seja, esse cristianismo incoerente é o que acontece quando o cristianismo se alia com a lógica estatal satânica e é isso que nós devemos evitar e por isso nós estamos falando hoje de voto consciente e de estado laico. É isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Espero que Deus abençoe a todos e todas. Amém. Muito bom. Bom, na perspectiva de vocês, a reforma protestante, quando mexe principalmente na questão soteriológica, no que ela contribuiu para desmontar o poder romano, o poder da Igreja de Roma. Priscila, por favor. Você está sem som, Priscila. Oi, agora sim. Obrigada, Ari. Eu acho que esse entendimento é primeiramente do Evangelho encarnado na vida e não numa estrutura fora de si, numa igreja onde você vai, que você frequenta algo alheio à sua existência, à sua essência. Isso é muito importante. Eu percebo hoje quando as igrejas evangélicas retornam com esse discurso quase que judaizante da centralidade do templo, umas coisas assim que Jesus aboliu, mas as pessoas gostam de retomar porque tem a ver com uma estrutura de poder e não com uma estrutura subversiva, como é a proposta do Evangelho, que é o que até o Tostai fala, do reino estar dentro da gente, está em nós, está dentro de nós. Então, quando a Reforma coloca essa questão do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos os que encontraram com Jesus, independente de uma estrutura humana externa e opressora e atrelada às condições do tempo e da sociedade onde ela está, quando a Reforma traz isso, e a gente hoje, em pleno século XXI, deixa isso de lado propositalmente e vende a nossa consciência para uma estrutura que não tem nada a ver com Jesus e deixa de lado essa questão da nossa própria responsabilidade como sacerdotes nesse mundo que é essa grande paróquia onde nós estamos imersos e temos nossas funções a cumprir. Eu percebo que a Reforma caminhou até um ponto muito interessante e nós escolhemos abandonar esse ponto por conta de estarmos apaixonados, iludidos, encantados com o poder político novamente. Então, quando no século XVI os nossos irmãos colocaram o foco da questão soteriológica, de só o Cristo, do sacerdote universal do sacerdote universal de todos os cristãos, dessa responsabilidade que cabe a cada um de nós, de uma relação com uma pessoa, porque o Cristo encarnado é uma pessoa que você conhece, não é só uma ideia a qual você adere, é algo que transtorna, que muda, que revoluciona de dentro para fora. Então, esses irmãos do século XVI bateram nessa tecla que nós pudéssemos compreender isso, mas hoje os nossos irmãos no século XXI estão retornando a um lugar onde a estrutura é mais, a estrutura engessada, congelada, cristalizada, é mais importante do que as cartas vivas, que são lidas por todos os homens. Então, eu entendo que esse é um aspecto da reforma que a gente precisa insistir no solos cristos, a gente teve cinco solos lá, então, o solos cristos atualmente é o mais difícil, porque Jesus é um problema para a igreja e a proposta de radical, equidade, igualdade, você não encontra nem no espectro à direita nem no espectro à esquerda dos governos humanos, essa proposta que o evangelho traz, que ela não desce na garganta de sistemas hegemônicos, porque ela é revolucionária mesmo, a gente precisa bater nessa tecla e relembrar isso para os nossos irmãos. Bom, Brian, bom, uma coisa fundamental na sua trilogia da reforma, que eu creio que é um ponto comum dos reformadores, foi a crítica que eles fizeram, aquela ideia latina, que é uma ideia que eu vou mapear daqui a pouco, que é extra ecclesia nulla salvos, ou seja, fora da igreja não há salvação, essa expressão ela remonta à carta 73 de Cipriano, mas ela parece que foi compartilhada antes pelo próprio Tertuliano e foi se tornando na igreja católica uma compreensão na igreja católica apostólica romana uma compreensão de que a igreja era o sacramento da salvação, a salvação é ligada a uma salvação de uma grata e a infuça como dizem os latinos, já na escolástica, ou seja, a graça é infundida quando o indivíduo participa dos sacramentos de forma automática a partir da sua participação na vida eclesial, a vida eclesial é o que garante a salvação, a igreja é o instrumento de salvação, e se Cristo salva, Cristo salva através da igreja, então, ao fazer uma eclesiologia que não é uma eclesiologia centralizadora, que acaba confundindo igreja com o magistério, igreja com o papado, igreja com o arcebispo do local, ao dizer que a igreja na verdade é o corpo de Cristo, retomando a noção paulina, Lutero, mas não apenas Lutero, porque isso também é de Zwingli nos seus primeiros escritos, Zwingli começa o movimento em 1523 em Zurique, em 1525 se torna vencedor e ele compartilha essa noção da igreja como essa comunidade dos fiéis, essa frase é mais famosa por causa de Calvino que utiliza isso, essa frase, a igreja como comunidade dos fiéis, mas se torna, se desloca de qualquer tipo de autoridade religiosa, não que não tivesse uma autoridade religiosa forte na reforma, ainda há esse tipo de, a cultura é muito forte, mas a noção de salvação se vincula agora a Cristo e a graça de Deus, a fé se torna uma mediação fundamental para o indivíduo ter acesso à graça e ganha espaço às ideias agostinianas de que isso é dado por Deus, claro que depois isso vai para um extremo de que a salvação é dada por Deus de forma tal que ela se torna mecânica por causa da noção de predestinação mais tardia, não de Calvino, mas mais de Torrentino, mas o fato é que eclesiologia e soteriologia formam um conjunto que cria não só a noção de salvação como essa relação que se estabelece com Deus, mediada pela fé e que é marcada pela graça, mas a igreja como a comunidade dos que são, dos que experimentam esse tipo de, experimentam na sua vida essa salvação e não mais alguém que participa de uma autoridade religiosa ou alguém que, em quem a autoridade religiosa decreta alguma coisa, então não é mais a decretação do perdão de Deus por um padre no sacramento da confissão que garante que eu seja perdoado, mas é a confissão que eu faço a Deus e eu confesso a Deus, mas posso confessar também ao meu irmão que está na comunidade, porque eles recuperavam o Tiago, que lá no final da sua carta diz, confessar os nossos pecados uns aos outros para serem descurados, então você vai encontrar isso sendo falado por Lutero, isso sendo falado por Calvino, isso sendo falado por Busser, ou seja, isso se transforma em algo que tira a centralidade da autoridade religiosa e estabelece não tanto a Escritura, a Escritura a gente pode falar depois, mas estabelece essa relação com Deus que é estabelecida e é chamada pelos reformadores como graça, que é uma relação que não é mais focalizada em algo que você pertence, algo que pertence a um depósito dos fiéis na igreja, é como se fosse um baú em que você tira a salvação para dar para as pessoas, mas é algo que é partilhado por aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que têm uma experiência científica com Cristo, aqueles que entendem que só de Cristo tem a salvação e a igreja se torna reflexo dessa experiência, a comunidade dos fiéis. Calvino chega dizendo às Institutas que essa comunhão dos santos pode ser partilhada inclusive por alguém que seja numa ilha deserta, alguém que se retire e não possa compartilhar do culto, não que ele não valorizasse o culto, ele inclusive fazia a questão de no domingo mandar os diáclos procurarem aqueles que estavam faltando no culto porque ou estava doente ou então tinha que ser disciplinado. Mas tirando essa coisa de Calvino, que é uma coisa meio exagerada, essa ideia que Calvino tinha de que você participa da salvação e participa da comunhão dos santos mesmo que esteja afastado da comunhão porque não pode estar na igreja. Então não é mais tropicalizado num lugar, num espaço que é o espaço físico, material de uma comunidade de fé, mas passa a ser uma comunhão espiritual e é nessa comunhão que se celebra a ceia. Então para ele a união que acontece com Cristo é nos ares. Nossa alma é elevada até Cristo e nós partilhamos da Eucaristia e somos beneficiados espiritualmente exatamente por causa dessa união com Cristo. Ou seja, é uma outra dimensão que é a dimensão da religião, é o lugar da religião, é o lugar do símbolo, o lugar do mistério que foi recuperado na sua plenitude e no aspecto do mistério visto pelo protestamento e pela reforma protestante. Tinha se perdido porque o mistério se transformou muito mais no ato contemplativo no âmbito da vida monástica e essa ideia de poder vivenciar isso no mundo, no cotidiano, foi recuperada pelos protestantes. Logo, eu considero que os protestantes sejam em remorte do catolicismo romano porque fere a hegemonia. Você não precisa mais ser abençoado pelo bispo, ser abençoado pelo padre quando morre para ter salvação. Isso tira a centralidade da experiência humana e da experiência com o poder social, o poder econômico e político de Roma. Muito bom. Espero que você que está nos assistindo seja desfrutando dessas colocações que dão um novo norte para o relacionamento entre o cidadão e o Estado, a igreja e o Estado e o fiel e a instituição. Espero que você esteja percebendo a profundidade desse movimento. e dentro dessa mesma lógica, deixa eu colocar outra coisa para vocês. Eu não sei quanto tempo nós temos, acho que temos mais dez minutos. O fato da igreja a partir da reforma, óbvio, o fato da igreja de Roma não ser mais aquela que doa ou retira a salvação, o que, na opinião de vocês, isso fez com a consciência da liberdade? A consciência da liberdade humana. a partir do momento em que a igreja não é mais a senhora da salvação ou da perdição com a reforma protestante, o que isso, na opinião de vocês, fez com a noção de liberdade humana, inclusive em relação à própria institucionalização da fé cristã que a reforma não conseguiu demolir de todo. Como vocês veem isso? Quando a igreja católica apostólica romana era hegemônica, ter um problema eclesiástico, ter um problema com a autoridade religiosa, era ter um problema social, uma amplitude que envolvia a vida do indivíduo em todas as instâncias. Então, a igreja católica por controlar a vida econômica, a vida política, a vida religiosa também, ser excomungado significava também ser desterritorializado, ser deslocado desse lugar onde você pode negociar livremente, onde pode ter um processo eclesiástico se transformando em um processo jurídico e o indivíduo podia ir preso pela autoridade da cidade por causa de um problema que tinha na igreja. Nesse tipo de poder, a reforma se levantou contra ele. Nem sempre os reformadores conseguiram quebrar esse etos, porque ainda temos experiências entre os reformadores da utilização do seu poder religioso numa extensão civil. Calvino e o caso com os servetos e a possibilidade que ele tinha por causa de um problema de servetos com uma questão teológica de condená-lo à morte executada civilmente na cidade de Genebra, que isso é grave, isso é grave e ruim. Quem deu a contribuição para isso ser quebrado entre os reformadores foram os arabatistas. Quando os arabatistas estabeleceram uma ruptura um pouco mais profunda entre igreja e Estado, e nessa ruptura mais profunda, claro, que foram até o ponto limite que é cristão não servir exército ou se ele se abstém da vida pública, mas também não há o aparelhamento do Estado pela presença religiosa, as pessoas não são julgadas pela sua religião. O que a gente tem de perigoso? Isso é muito bom para a liberdade, porque isso permite que o indivíduo tenha problemas com a religião, mas não precise pagar os seus filhos pagarem, não terem escola para estudar, ficarem presos. Ou seja, é um grande ganho quando isso muda, porque a religião não invalida a vida da pessoa como um todo e não faz com que o indivíduo fique proscrito em todas as dimensões da vida. Isso é uma contribuição protestante, não obstante não ser geral. Posso falar do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, que foram problemáticos nesse campo. Os arabatistas desse campo estiveram um pouco mais à frente. Isso me preocupa no Brasil, porque a gente observa que julgamentos são feitos e se deseja que o Ministério Público tenha procuradores que sejam cristãos e que tenham um evangélico como um membro do STF. A gente já vê o esforço que é para eleger no conselho tutelar conselheiros tutelares que sejam cristãos. Na ideia de defender os cristãos de uma ofensa dos valores que não são cristãos ou de uma interferência em suas famílias. Mas o que a gente consegue perceber é que essas estruturas estão se transformando em pessoas que, na verdade, acabam chancelando uma perseguição estatal contra o cidadão comum. Então, vou usar um exemplo na minha cidade. Às vezes, acontece um problema em uma escola e isso, em vez de ser tratado a partir das regras de pedagogia, dos códigos de leis que nós temos no Brasil, simplesmente se lança para o conselheiro tutelar que, por ser evangélico, leva a isso, transforma isso num processo e, se fosse evangélico delegado, isso viraria indiciamento e, se fosse procurador evangélico, isso viraria também um problema jurídico. Isso mostra como é perigosa a transformação das instituições em instituições que são, de alguma maneira, aparelhadas por cristãos. Cristãos que querem levar os seus valores, que são, posso julgar que são bons ou ruins, isso cada um que deve julgar na sua religião, mas que, quando se transforma em critério de julgamento da vida civil, da vida laica do indivíduo, isso se transforma num braço da injustiça, porque o indivíduo passa a ser punido. Vou dar um exemplo, só mais um exemplo rapidamente. Há uma publicação que foi feita com um livro católico da Escolástica no estado do sul do país. E aí, os católicos fizeram um movimento e fizeram um processo dizendo que não podiam usar o livro católico, o livro desse autor católico da Escolástica, que é Tomás de Aquino, e fizeram, pediram uma liminar no fórum errado, que é o fórum de uma cidade de São Paulo, e o juiz deu a liminar num lugar deslocado, sem nenhum tipo de documento ajuntado. Bom, é muito difícil entender que o juiz deu esse a liminar simplesmente porque o juiz é justo. Não estou dizendo que o juiz também seja injusto, mas dá a entender como não tinha documento nenhum juntado, eram só argumentos, que não era o fórum para discutir e eliminar, que você passa a ter um amigo que seja religioso e que seja juiz e você consegue uma liminar e o pedido dessa editora que fez esse processo era de queimar livros. Ou seja, em pleno 2020, católicos querendo que livros sejam queimados porque eles entendem que o documento é deles, que o texto é deles, que se alguém se apropriasse desse texto, esse indivíduo é um criminoso. Então, a gente percebe o perigo que é para as liberdades individuais quando a gente começa a aparelhar religiosamente as instituições. Então, isso não deve ser aceito e a reforma ensinou isso muito bem. Para o bem e para o mal, inclusive. Tirar a igreja deste lugar, desse pedestal que define o que pode, o que não pode e trazer a responsabilidade para o indivíduo é um grande desafio. Primeiro, porque é muito mais cômodo você jogar a culpa no seu líder ou, então, em algo externo a você, não só a Deus, mas a comunidade, a sociedade e a quem caminha ao seu lado. Então, quando a igreja saiu deste lugar de matrona absoluta, veio para o fiel essa questão da sua responsabilidade enquanto indivíduo, não só no terreno da sua espiritualidade, mas também no seu fazer cotidiano, nas suas ações, na sociedade e na vida. Então, a partir desse momento, seguir a Cristo se torna um desafio ainda maior, porque você não tem babá. A igreja perde essa função de ser a sua babá espiritual, pelo menos deveria. E você, então, você tem os princípios do evangelho, tem a prática de tudo que Cristo falou, disse e ensinou para te sulear, porque somos do Sul, para nos guiar nessa trajetória e cabe ao indivíduo agir de acordo com a sua consciência. E aí a gente entra na questão da ética, da consciência de classe, da consciência social, de se entender um corpo que faz parte de um corpo território, que está no corpo do mundo. E aí a gente pode falar de teologia política, a gente pode falar de ecoteologia, a gente pode falar de teologia negra, de teologia feminista, ou seja, como nos enxergamos no mundo a partir dos princípios deixados por Cristo, não mais agora dependendo de uma igreja, instituição que te leva, que te dá o livre acesso ao céu ou te joga no inferno com as suas punições e indulgências. Então, essa responsabilidade do indivíduo torna o evangelho algo muito mais grave de ser vivido com dignidade, torna o desafio de ser cristão ainda maior, porque seguir ao Cristo e apenas ao Cristo faz com que você deixe de ter essas muletas e passe a agir como um indivíduo responsável por si e pela sociedade. acho que essa questão se agravou ao tirar a igreja desse lugar. Muito bom. Muito obrigado pelas contribuições. Eu queria só fazer, acho que ainda dá tempo de fazer uma outra questão para vocês trabalharem, que é a seguinte, uma vez que todos nós concordamos que a reforma protestante redefiniu o lugar da soteriologia e o lugar da soteriologia não é mais a instituição religiosa, mas volta a ser o Cristo e esse relacionamento com o Cristo. Isso tira, na opinião de vocês, isso tira da igreja de Roma a justificativa para dar posse aos reis, o coroamento dos reis, para sustentar a lógica do direito divino ao poder. E se isso tira, vocês conseguem ver aí um sinal, uma possibilidade revolucionária na contribuição da reforma, uma vez que a reforma tira a soteriologia das mãos da instituição que se confunde ou que queria confundir-se com o próprio corpo de Cristo, tira do magistério a interpretação final, mas também não tiraria a justificativa que a igreja de Roma tinha para sustentar a lógica do direito divino ao poder que levava, inclusive, o Papa a essa posição de superioridade política, esse poder temporal tão forte, tão marcante na história, principalmente da construção da Idade Média nas suas duas fases, vocês acham que tem um fator revolucionário aí, ou poderia ter, ou aí sugere-se uma possibilidade de um pensar revolucionário, como, por exemplo, a gente vê na revolta dos camponeses que questionam o poder, questionam o direito divino ao poder e querem levar essa reforma à radicalização sociopolítica. Como vocês veem isso? Brian, vai você dessa vez primeiro, meu irmão. Vamos alternar. Bom, o que envolve escritura e Jesus de Nazaré tem potencial revolucionário, porque o grande motor das transformações humanizadoras e dignificadoras da humanidade, das principais, em minha opinião, tem vinculação com aquilo que é a mensagem do Cristo. Nós observamos não apenas a reforma protestante, mas do movimento de direitos civis nos Estados Unidos ou no Brasil, ainda o Brasil do século XIX, quando nós tínhamos alguns problemas graves no Brasil relacionados às desigualdades gritantes e como o simples átimo dedicado a refletir sobre quem é Cristo e como ele pode transformar a sociedade, já produziu uma série de mudanças em direção a um outro lugar. portanto, o potencial revolucionário está no Cristo, está no que Jesus de Nazaré promove e naquilo que ele fomenta e a reforma se apropria disso. Porém, como tudo pode ser subvertido, a mensagem do Cristo também pode ser subvertida. E aí, a mensagem do Cristo também pode se transformar quando subvertida numa mensagem reacionária. Então, também, as iniquidades promovidas no mundo usam Cristo como justificativa e como fiador. E qual é a diferença? Como é que se garante que essas mudanças sejam feitas? A gente pode pegar uma pista na reforma. Quando nós observamos, por exemplo, a forma como foram construídos os movimentos de carismatismo, um deles é a Revolta dos Camponeses, mas a gente pode falar dos profetas de Zical, vários movimentos carismáticos ou de natureza carismáticas, a gente vai perceber uma compreensão de mundo, uma compreensão de existência que passa, necessariamente, pela ideia de que a vida se torna aberta para as possibilidades de misericórdia, graça e solidariedade. E nessa ideia de misericórdia, graça e solidariedade se torna estranha aquela manifestação que aponta para as prisões feitas ou produzidas pelo reacionarismo. Posso dar um exemplo e assim encerrar a minha sala. Há uma localidade nos Estados Unidos, o nome é Yellow Springs, que era um local de menonitas, era um local de cristãos, de vertente um pouco mais radical, quakers, menonitas, e que tinham como referência essa ideia da escritura que fomenta que as pessoas sejam bondosas. E, pouco além de Yellow Springs, você tinha o centro de escravização gravíssimo, de negros escravizados que fugiam para Yellow Springs e a cidade foi fundada e mantida como um lugar de esperança para a população negra exatamente por causa da compreensão, mesmo com a linguagem simbólica que parece esquisita de quem tem visões e revelações, visões e revelações não é problema, de quem tem uma experiência pneumatológica que, aparentemente, para os que são mais racionalistas, aponta para alguma coisa que pareça histeria, mas observem como isso se transforma numa força contra o racismo numa força contra a discriminação. Então, não é regulando como querem fazer os hipercalvinistas, regulando experiências carismáticas, regulando a genitália, a moral pequena que eu chamo de etiqueta, a pequena ética que nós vamos transformar um país como o Brasil. A expressão religiosa pouco importa se é pentecostal, se é conservadora, o que importa, é observar a dignidade humana e a necessidade de respeito à vida, à diversidade que nós aprendemos em Jesus de Nazaré e aí isso inspira reforma, isso inspira gente, isso inspira os movimentos de transformação na história. Pegando carona nessa fala do Brian, acho que é importante a gente pensar nessa questão ética que nos move, o que a gente aprende com a reforma, o que é uma atualização do que Jesus falou a partir do seu tempo e o que a gente hoje precisa ter como princípio. Até onde a gente está disposto a ir para reformar o que a gente identifica que está equivocado, que está afastado do evangelho, até quanto do que temos, do que somos, a gente está disposto a sacrificar ou abrir mão ou caminhar mais uma milha ou pensar de maneira diferente para que haja realmente uma luta verdadeira por igualdade, por verdade, por justiça. O desafio que se apresenta, pelo menos diante de mim, quando a gente pensa nessa questão ética, por exemplo, é muito cômodo para quem se sente herdeiro da reforma nessas denominações históricas dizer que o incentivo ao trabalho, a responsabilidade, fez com que as nações do norte fossem prósperas, simplificando e diminuindo um dado histórico fundamental, que é entender que essas nações protestantes do norte se beneficiaram da escravidão, se beneficiaram do colonialismo, do mercantilismo, do extrativismo, ladrão de recursos de terras que foram dominadas, cujas populações originárias foram massacradas. Então, falar de prosperidade, falar de riqueza nos países do norte, engrandecendo essa questão da ética, do indivíduo, sem mencionar essa ação depredatória também feita pelos protestantes nesses países que foram subjugados e tornados colônias, é uma questão que a gente tem que trazer para hoje, que a gente precisa atualizar e pensar no nosso próprio país. Será que essa ética individual, como o Brian falou, voltada para questões menores, para a questão da moral, da sexualidade, do que se faz com o corpo, do tipo de comportamento que se tem, até em questões culturais, se ouve música secular, se está em... Enfim, coisas que, na verdade, no frigir dos ovos, no fim das contas, não muda a sociedade efetivamente, a imagem do Cristo, isso a gente precisa repensar, isso a gente precisa trazer, porque uma igreja que vive no seu próprio gueto e não comunica em linguagem acessível e não fala, não responde as perguntas que as pessoas trazem, as questões raciais, as questões de desigualdade, questões de gênero nas mais amplas esferas. Não pode uma população de quase 90% que se diz cristã ter uma média de vida das pessoas trans de 35 anos de idade. tem alguma coisa muito errada. Então, rever esses conceitos que são tão caros ao século XVI, mas que hoje precisam ser confrontados, é urgente. Eu acho que faz parte da nossa missão, do nosso chamado, a partir do momento que o sacerdócio é universal de todos os crentes, cabe a nós trazer isso para a reflexão do povo, especialmente nesse momento onde a gente está incentivando que nossos irmãos tenham votos conscientes. Ou seja, a plataforma do político no qual você pretende votar é uma plataforma que a todos trata com igualdade ou ele está focado em não ter, em templo evangélico, não pagar imposto? Que é uma coisa que só beneficia a nós e aos nossos pares. Será que na proposta dele tem agricultura familiar, por exemplo, para beneficiar o maior número de pessoas pelo direito à alimentação? Pelo direito à soberania alimentar? Então, nós devemos ter esse crivo que tem que ser bom para todo mundo, não só para os nossos. Então, essa ética pessoal, essa visão de uma reforma muito voltada para o que me interessa para os meus pares, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Muito bom, esse foi mais um A Frente com Vida. Muito obrigado pela contribuição de vocês, Priscila e Brian, muito obrigado. Aos que nos assistem, espero que vocês reflitam, que vocês percebam percebam que a reforma protestante está imersa em uma evolução da sociedade e que essa evolução não pode ser interrompida. Muito pelo contrário, ela precisa trabalhar profundamente esses ecos de liberdade que a história traz para a nossa reflexão constantemente. Então, a gente olha para o retrovisor para ver um grito, um movimento fruto do grito por liberdade e aí a gente olha para frente para ver o que a gente pode e deve fazer mais em relação a isso. Muito obrigado, espero que tenha contribuído e tenho certeza que contribuiu com todos os que nos assistem. Deus nos abençoe, que a trindade receba honra por nunca nos abandonar na nossa história. Então, muito obrigado, Brian, muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Sandra, muito obrigado a você, minha irmã e meu irmão que estiveram conosco até agora. Até mais. Legenda Adriana Zanotto